Mãe, Stephanie, através de uma palavra chamada empatia. A palavra empatia quer dizer você se colocar no lugar do outro. Então, o que acontece com o policial quando ele chega na escola? Muitas crianças vêm abraçar, beijar, todo mundo quer pegar, fazer perguntas. Pra que que usa isso? Pra que que faz aquilo? Pra que não sei o que? Pra que que não sei o que? O seu nome tá aí? A não sei o que? A bandeira do quê? Curiosos, né? É um milhão de perguntas. E vai. E sempre tem um que tá lá no canto, ó. Às vezes não é nem que ele tá envolvido com algum tipo de droga, ou produto ilícito, alguma coisa desse tipo. É porque, às vezes, ele tem um pai que é marginal, ele tem um pai que tá preso, entendeu? Ele tem uma mãe que deixa ele trancado com o irmão menor pra se prostituir no meio da rua, entendeu? E ao longo do tempo que você passa dentro da escola, essas crianças começam a ver em você aquele cara que ela gostaria que tivesse na casa dela. Ela enxerga você não como um policial mais, mas como um amigo, como um pai, como um parceiro. Protetor. Entendeu? Como um protetor. É isso aí. Perto de você, ninguém vai pôr a mão em mim. Então você vira um super-herói daquela molecada. Mas é como é que funciona? Porque uma hora vocês vão, né? É. Uma hora nós vamos. É. Essa é a nossa missão. Você vai lá e dissemina conhecimento. Entendeu? Então você tem 17 semanas pra fazer aquela criança entender que ela vai ser alguém dependendo só dela mesma. Que ela precisa ser segura pra estar onde ela está. Que ela precisa ter autoestima. Ela precisa saber como que ela sente sobre si mesmo. Ela precisa saber como que ela vai encarar a sociedade. Ela vai precisar saber que ela precisa pontuar aquilo que ela deseja ou não deseja pra que não seja violentada, pra que não seja prostituída, pra que não seja não só violentada sexualmente, mas violentada mentalmente, sabe? Ser submetido a trabalho escravo, a estar se colocando num lugar ridículo onde faz tudo que todo mundo quer. Então precisa ter opinião, precisa ter decisões. E essas são as lições que o PROED passa. Aprender como tomar decisões, como ser seguro, como agir dentro da sociedade, né? Então tudo isso faz com que a criança se fortaleça. Outra coisa. Você não pode entrar lá numa escola com 300 crianças e achar que você vai mudar 300 cabeças. Você vai mudar aquelas que o patrão lá em cima vai autorizar você mudar. As outras não terão mudança. Eu já tive o de sabor de prender aluno meu que foi do PROED. De prender o ladrão e fazer uma entrevista com ele na cadeia, com ele preso, lá dentro do chiqueirinho, e o ladrão não levantar a cabeça e você falar assim, olha pra minha cara, ladrão. Olha pra minha cara, tô falando com você. Olha pra minha cara, ladrão. Aí o ladrão virar pra você e falar assim, eu não posso, senhor, eu tenho vergonha. Mas você tem vergonha do quê? Aí o cara levanta a cabeça, olha pra você, Stephanie, e fala assim, ó, eu tenho vergonha porque eu fui seu aluno do PROED. O senhor me ensinou tudo que eu não tinha que fazer, mas eu fiz tudo ao contrário. Mas a escolha foi minha, eu tô aqui porque eu quero. Entendeu? É assim que funciona. Eu já tive esse de sabor. E isso não é fácil. Mas você deve ter uma sensação horrorosa, né? Uma sensação horrorosa. Mas você precisa enfrentar. Por isso que eu te falei que você precisa ter uma cabeça boa. Porque senão você não consegue virar a chave. Na hora eu sou polícia, numa hora eu sou instrutor. Numa hora eu tô dando aula, numa hora eu tô prendendo ladrão. Numa hora eu tô indo na escola, numa hora eu tô trocando tiro. Então, tudo isso tem que estar dentro da mente do polícia. Se o polícia não tiver essa chavinha pra virar, Cavalcante, você sabe muito bem quantos nós perdemos quando se aposentaram, que sentaram dentro de casa e tiraram a própria vida.